Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma camisa de tie-dye com meu pai e os materiais que a gente vai precisar. A gente vai precisar disso aqui. É um frasco, aqui é de shampoo, não tem problema. Porque a gente não tem aqueles frascos de ketchup, mas tanto faz, água para misturar com a tinta. E elásticos, só que ele pegou um monte, uns quatro acho. Mostra aqui devagar. É a liguinha. Só que a gente só precisa de dois. E o que mais? Aí eu escolhi as tintas. Eu escolhi uma rosa-neon, ó, muito linda. Eu vou mostrar aqui de frente, ó. Essa tinta tem que ser tinta acrílica, viu pessoal? É, porque senão não pega. Isso. O que mais que você escolheu de cor de tinta? Eu escolhi azul, só que azul não é neon, é um azul fraco. Eu não sei, esse parece ser neon, mas também é um azul bonito. É um ciano, azul ciano. Ah, que lindo, o azul ciano. E o que mais de cor? Gente... E eu escolhi um amarelo. Um amarelo que eu falo amarelo cor do sol, né? Bonito. E um verde. Você vai usar quatro cores, então. Verde! Todas elas são tinta acrílica. Eu sou muito desastrada. E o que mais? O que que é isso aqui? E uma roupa. Gente, eu vou usar uma roupa branca. Ó, essa roupa era aqui, ó. Eu tô mostrando do lado de trás pra vocês verem. Mas agora o lado da frente tem um desenhinho, mas tudo bem, né? Deixa eu tirar esse aqui. Mas tudo bem, olha. Tem mistura nenhuma, mas tudo bem, não ligam. E vai ficar parecendo com essa minha aqui. Aliás, não vai não. A minha, olha só, ela é mais clarinha. É. A da Laura, que ela vai fazer agora, vai ficar mais escuro. Porque a gente vai usar menos água na dela. Mais tinta e menos água. Na minha foi mais água e menos tinta. Então, vamos lá. E ele também fez tie-dye no canal dele. E, por favor, se inscrevam no canal do meu pai. É Fernando Fariartes. Podem aparecer. O primeiro que aparecer, vocês clicam. Bom, pessoal, ó. A gente tá aqui. E agora a gente vai dobrar aqui. E aí, que não sei muito bem. Dá um beliscão assim e torce. Tá. Isso. É. Vai torcendo. Vai girando? Isso. Vai girando. Ai, para de baixar. É isso mesmo. Eu vou segurando aqui. E vai girando. Pronto. Segura aí pra mim. Muito bem. A hora que gira tudo, eu coloco o elástico. Aham. Aham. Ai, dá licença. Com essa... Com essa... Com essa... Muito bem. Pega outro elástico lá. Tá. É pra prender tudo direitinho. Filhote. E aí, a gente teve que pausar um pouco mais. Aí, a gente aproveitou pra colocar aqui assim. Gente, desculpa porque aqui ficou atrapalhando. Filhote. E... Agora. E agora, a gente vai... A gente vai continuar com vocês. E não vai dar mais pausa, né? Não, agora não vai dar mais pausa. É, porque a gente também já pausou muito. Certo. Agora, nós vamos misturar tinta e vamos colocar. Ai, meu Deus. Aqui tá grudento. Nós vamos colocar ali dentro. Aquilo ali, ó. Aqui, depois nós vamos colocar aqui em quatro partes. Nessas duas, três, quatro. É. Primeiro... Então, olha só. A gente vai usar isso aqui. É. Colocar um pouquinho de água aqui dentro. Um pouquinho? Quantas? Quantas gotas? Põe aí, gotas. Peraí, vamos ver aqui. Colocar água em mais tinta, né? Isso. Olha só que só tem um pouquinho de água aqui dentro. A gente vai experimentando. Aham. Como você sabia que eu ia começar com rosa? Tinta guache. Peraí, que vai cair lá dentro. Ó. Essa tinta aqui é o seguinte, ó. Eu vou tirar essa tampinha. Tá bom. Tira. E a gente vai despejar assim, ó. Vai despejar? Despejar mesmo lá dentro, ó. Sim. Meu Deus. Acho que acabou. Não. Tem muita tinta aqui. Pronto. Meu Deus. Vou tirar um pouco aqui de tinta já, ó. Pronto. Agora. É. Fizou tudo pra fazer o seu. Não. Tem muita tinta aqui. Pronto. Agora, a Laura vai fechar e vai misturar bastante. Aham. Mistura aqui na frente. Ó. Vira de cabeça pra baixo assim, ó. Como a tinta tá aqui ainda. Cuidado com essa tinta que ela mancha a roupa, viu, pessoal. É, gente. Mancha a roupa por isso que a gente tá fazendo... Ai, meu Deus. Grudou no meu Deus. Ai. Ai. Meu Deus ficou rosa. Tá. Agora, gente. Meu pai que tá fazendo, tá bom? Aí, tá chefalhando. Pronto. Ela já tá toda aqui embaixo. Acho que talvez precise... Deixa eu ver como é que tá a consistência da tinta aqui. Acho que talvez precise um pouco mais de tinta aqui. É. Um pouco mais de água. Não. Água não. Água tem que ser menos... Bem pouquinho. Um pouco mais de tinta. Deixa eu... Vou apertar. Ai. Peraí. Vai sair aqui. Peraí. Tem que dar uma batidinha assim. Deixa eu apertar. Vai. Deixa eu apertar. Vai. Peraí. Pronto. Agora, fecha e misture de luz. Peraí. É. Deixa eu me esperar. Já cola bastante aí agora. Vou sim. Gente, agora sou eu. Peraí. Pronto. Agora pode escolher aqui uma parte da camiseta. Pode ser nessa parte aqui. Aqui já tá um pouquinho. Aqui. Você vai abrir só a tampinha. E vai jogar. Vira. Devagar. 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 Caiu tudo já. Claro. Falei devagar. Você deu com toda a pressa. Eu não fui com pressa. Já foi caindo. A gente vai então bater a camiseta aqui. E na parte de trás também. Vai dar certo. Eu acho que talvez tenha ficado com muita água. Boa. É. Bom. Vamos fazer de novo aqui? Ah. Vou com a tinta. Ó. Vamos pegar. Aproveitar essa tinta que tem aqui. Agora põe desse lado da frente também. É. Coitadinho daquela ponta. Essa da ponta dele. Meu Deus. Seu dedo tá ficando rosa desse lado aqui. Meu Deus. Manchou. Vai ficar com as manchinhas lá do outro lado também. Mamor esse lado aqui. Ficou bem bom. Pronto. Caiu no chão. Não tem problema. Ok. Agora a gente vai dar uma pausa. A gente achou que não deu certo com isso. Então a gente vai tentar com uma chão do outro lado também. xícara, isso gente, com uma xícara. Não sei, mas eu bebo café nessa xícara. Pois é só lavar que sai tudo. Então vamos fazer agora com o azul. Primeiro a gente vai pôr a água, ó. Vou pôr só um pouquinho de água. Vai abrindo a tinta aí. Cuidado que não cai em você. Ó, colocamos... Bem pouquinho a água. Gente, eu tô tentando aqui em tomar dificuldade. Nossa, pai. Você pôs isso com a metade. Agora tem que pôr bastante tinta azul. Vai batendo. Aí, tá bom. Deixa eu ver. Ih, tem pouco ou mais. Aí, tá bom. Tá, mas agora a gente vai ter que pegar uma colher. Pode ser, pega uma colher. Tá, não pausa, não pausa. Então vai. Então você vai falando com o pessoal. Pessoal, enquanto a Laurinha vai pegando lá uma colher pra mexer bem ali, ó. A gente vai mostrando aqui as outras cores, ó. Então essa cor vai ficar aqui e essa cor vai ficar aqui. Acho que vai ficar muito bonito, tá? Vamos ver se vai dar certinho do jeito que a gente tá querendo. Voltei ali. Enquanto isso a Laura já chegou. Laura, não mexe muito rápido, não. Mas mexe até dissolver tudo. Não, também não precisa ser assim, ó. Tá, tudo bem. Ah, tá. Eu prefiro até mexer desse lado aqui da colher, do outro lado aqui, ó. Não, pai, não, pai. Sim, tá vendo? Vai. Desse lado? É, eu vou já fazer aqui. É, eu tô mexendo aqui. Mexe mais aí. Vai, mexe onde você quiser. Do jeito que você quiser. Não pode ficar pedaços de tinta. A tinta tem que tá toda dissolvida. Tá, agora, olha só. Tá bom, filha. Pode pôr a colherzinha aqui do lado. Agora, ó. Você tem que ir fazendo assim, bem devagar. Olha lá, ó. Bem devagar, ó. Deixa cair um pouquinho. E suja o outro lado. Não tem problema, ó. Vai deixando cair assim. Bem devagar, ó. Ó, então, olha só. A gente tá aqui continuando com a camisa. Agora vai fazer o verde. A Laura já colocou a tinta e a água. E aqui, ó. A camisa a gente deu uns retocos. Tá? Pra ficar mais azul aqui. A gente vai pintar de verde. Essa parte daqui. Porque, é... Eu sinto que o verde é uma cor mais forte do que rosa. E a amarela com certeza não ia dar certo. Certo. Então vamos lá. Então, nesse lugar vai ser o verde. Eu acho melhor fazer o verde de caça. Porque se você misturar o amarelo com o azul, vai ficar verde também. Então põe o verde de cal. Aham. Mas aí vai ficar de que cor? Verde e água? Ou azul? Verde e água se misturar. Ou azul turquesa. Isso. Então vai. Isso aqui é um peixão estranho. Enche mais um pouco. Você pôs um pouco de água? Coisa um pouco. Você já tinha falado de sabão? Já? Claro. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Só vamos pegar isso aqui e misturar mais um pouco. Deixa eu só ver aqui se não está acumulado. O verde é ótimo. Ele dissolve muito bem. Pode colocar então. A gente disse que ia colocar aqui, né? Pode ir colocando devagar. Não, eu não vou colocar então um azul. Aliás, era aqui, né? Do lado do azul. Vai lá. Embaixo. Vai tirando para a gente ver onde é que está indo. Olha que legal que está ficando esse. Esse ficou bem. Bem, Igor? Você pôs tudo aqui? Pois. E agora? Como é que pôs embaixo? Ai, tudo bem. Pôs tudo de água assim. E aí ele cai. E agora a gente vai fazer assim, ó? Não, 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 não. Porque a nossa mão está toda verde. Eu estou pegando com a parte que não está verde. Para pôr um pouco aqui embaixo. Aí a gente vai pegar com o dedo e pôr ali. Isso. Gente, só eu que estou pegando aquele. A gente vai ter uma surpresa para vocês. Que já está pronta aqui a cor. Uma cor, pelo menos. E a gente vai pôr aqui nesse espaço em branco. Como que fica o amarelo com a rosa? O amarelo com a rosa vai ficar a laranja. É que eu me esqueci. Não põe tudo, não. Devagar, põe aqui mais. Aí. Não põe tudo, eu disse. Você pôs tudo. Não pôs não, ainda tem o resto de água. Não, não, calma. Agora, olha só. Eu vou virar. Estou acalmada. Olha, eu vou molhar aqui um pouquinho com o que caiu. Para molhar esse ladinho. E agora a Laura vai jogar desse outro lado aqui. Aqui é a nossa camisa Pai Dye. Que está aqui, olha. Bom, agora é a hora de ver como ficou, gente. Eu não sei, eu não abri. Vamos ver? Vamos começar atirando pela primeira corda. Ai, aqui já dá para ver o azul e o rosa, que são as marinhas. Já com a peca. Estica. Ficou lindo. Ficou lindo mesmo. Vira para o outro lado agora. Meu Deus, gente. Muito bem. Agora despede do pessoal aqui, filha. Bom, pessoal. Foi isso. Eu gostei muito dessa camisa. E vocês gostaram? Se gostaram, deixe seu like. Pessoal, e foi assim que ficou o resultado. A blusa ficou linda, olha. Ficou assim daqui, aqui desse lado. E atrás? Assim. Então, gostaram desse vídeo? Tchau. Mua.